Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e às estupidezas, alegrias. Bolsonaro não governa mais. Minhas amigas e meus amigos, o que eu quero dizer com Bolsonaro não governa mais não quer dizer que ele não é mais o presidente da república, que não tem a caneta na mão para assinar os decretos, mas ele cada vez mais se assemelha à rainha da Inglaterra. Reina, mas não governa. Os 26 governadores do país já não obedecem mais sua orientação direta. A nomeação do novo chefe do Estado-Maior do Exército não passou pela sua autoridade. O novo chefe do Estado-Maior do Exército foi escolhido numa reunião de generalato, ignorando qualquer autoridade do presidente da república. E assim segue Bolsonaro achando que só ele é o rei da Espanha. Continua desafiando jornalistas, perguntando o que é que vocês vieram fazer aqui. Vocês não são todos achando que não pode sair na rua? Vieram fazer o que aqui? Você é uma criança. É um infantil. Perdeu todo o apoio. Isolado. Seu chanceler hoje é o filho Carluxo, que comanda o país e que diz no ouvido do pai como proceder na insana falta de cintura do jogo político. Se há uma coisa que Bolsonaro jamais teve e continua sem ter e cada vez pior no seu caminho de degringolar-se como presidente da república, é o jogo de cintura. A reunião dele com João Dória, a maneira agressiva, grosseira, estúpida, imbecil com que ele atacou João Dória, e a maneira calma, tranquila, ardilosa com que João Dória respondeu a ele, demonstra bem nas mãos de quem o país está sendo conduzido. Quando a gente chega a bater palmas para um João Dória, dizendo que João Dória foi melhor que Bolsonaro nessa contenda, é porque a merda está muito grande. Quando a gente chega a elogiar um ministro como o Andeta, que cada vez mais passa pano e não quer perder o cargo, é porque a merda no país está muito grande. Quando a gente chega a ter esperança num Rodrigo Maia para resolver as coisas, é porque a merda está muito grande. Aliás, o próprio Rodrigo Maia agora veio a público dizer que este papo do Bolsonaro de querer que as pessoas voltem a trabalhar é pressão da Bolsa de Valores. Ou seja, pressão do mercado, pressão da economia. As pessoas podem morrer, mas ninguém pode perder dinheiro. Para que serve o dinheiro se não tem pessoas? As autoridades de saúde e os especialistas dizem que no Brasil o vírus sofreu mutação. Para pior, esse papo de que ele só pega em idosos está sendo desmentido com internamento em estado gravíssimo do segurança, o capitão da PM, segurança de Bolsonaro. Está internado em Brasília em estado grave com 39 anos de idade. Também uma moradora de um condomínio, uma mocinha de 26 anos de idade, com estado grave de coronavírus. Então, tenho muito cuidado, não caiam na armadilha desse louco que só quer poder. O país explode em feridas abertas para todos os lados. Já estamos no décimo ou décimo primeiro dia de panelaço, e o panelaço, pelo jeito, vai continuar. E só não vai às ruas porque tem que se evitar aglomeração. Eu só espero que as panelas durem o tempo da quarentena, porque daqui a pouco as panelas estão acabando, sendo destruídas, destroçadas. Não vai ter panela, vai bater aonde? Já pensaram um mês, dois meses de panelaço? Daqui a pouco não tem nem frigideira para fritar um ovo. O isolamento de Bolsonaro é flagrante. Fala para o seu lumpezinato. Fala para os imbecis. Eu não sei quanto tempo vai durar este sofrimento de ver este homem sangrando, no sentido figurativo, sangrando no poder. Hoje, para mim, fica muito clara a posição da esquerda, dos partidos de esquerda. Porque a gente pergunta, por que não pedem impeachment? Por que não vão para o confronto? Porque não há necessidade. Deixa ele sangrando. Deixa ele se esvaindo. Vamos fazer eleições municipais. Fazer número nas eleições... Isso é o que pensam os partidos de esquerda, a meu ver. Vamos fazer número na eleição municipal. Deixa ele sangrando até 2022. Deixa ele se desmoralizando e desmoralizando todos os neofascistas e autoritários deste país. Ele mete os pés pelas mãos e cada vez mais. É o próprio vice-presidente dele que diz, não, vamos continuar com a quarentena e isolamento. Ou seja, ele não entende-se mais com ninguém dentro do governo. Paulo Guedes tem tudo a ver, parece que está em quarentena. Sumiu, desapareceu. O general Helena está em quarentena. Seus braços direitos estão todos viróticos. Todos eles contaminados. Mais de vinte assessores diretos que viajaram com ele nos Estados Unidos, contaminados. E ele cada vez mais isolado. Até o caiado de Goiás rompeu com ele. O caiado que sempre foi de direita. O caiado que deu todo apoio à eleição de Bolsonaro, rompeu com Bolsonaro. Ele perde apoio em todas as áreas. E o panelaço continua. E as desconfianças aumentam a cada dia. Onde está a senhora Michele? Numa hora dessa, um presidente viria a público com sua esposa, desmentir os boatos de que os dois estariam infectados. Não. A desconfiança cresce no país. A desobediência civil cresce no país. Neste meio tempo, é apreendido um carro de som, bolsonarista, circulando pelas ruas de São Paulo, chamando as pessoas para trabalhar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Em boa hora, a Guarda Civil de São Paulo apreendeu estes imbecis que circulavam com este carro de som. Porque a questão do coronavírus aqui no Brasil virou uma questão política, ideológica, levantada pelo fascista, levantada pelo autoritário, levantada pelo próprio presidente da república. Enquanto todos nós nos esforçamos para uma rede solidária de defesa da saúde pública, de defesa do povo, de defesa da saúde popular, o primeiro a romper com isso e a querer jogar todos num genocídio é o presidente da república. É uma vergonha. Mas pau que dá em Chico, dá também em Francisco. Vamos aguardar. Até lá ninguém solta a panela de ninguém. Hoje à noite, panelaço. E um abraçaço.